Salve, salve, galera! Caju, em mais um vídeo com vocês, tudo tranquilo? Vamos hoje falar sobre temperaturas das minhas placas de vídeo. É isso aí, muita gente vem perguntando sobre temperaturas de placa de vídeo. E eu vou trazer aqui todas as minhas rigs, ambientes, tudo mais, pra vocês verem que não é essa preocupação toda que estão falando, beleza? Mas é isso aí, galera. Eu já tenho um vídeo aí, vou deixar no card pra vocês, falando sobre temperatura de GPU, temperatura de memória, diferença e tudo mais, que já deu uma boa tranquilizada na galera. E eu vou mostrar a minha realidade de temperatura ambiente e temperaturas de GPU. A galera tá muito preocupada com placas chegando a 50 graus. Meu Deus! Minhas memórias estão a 90, socorro! Eu acho que essas pessoas nunca viram um jogo na vida e viram suas GPUs chegando a 80 graus no jogo, 85 graus no jogo, batendo 80, caindo pra 60, subindo pra 90. Eles não veem isso, porque não é possível. A mineração é uma coisa linear, constante. Ai, vai estragar minha placa de vídeo. Por que as placas de vídeo 580, 1060, 1070, estão há 4, 5 anos minerando e não estragam? Então, vou mostrar pra vocês, na prática, aqui, a estrutura como que tá. E depois, vamos vir aqui pro meu computador. E eu vou mostrar placa a placa pra vocês entenderem aí como é essa questão de temperatura e como eu equaciono tudo isso. Vamos lá? Então, vamos entrar aqui dentro da sala de mineração. Dá uma olhada em todas as rigs. Ai, caju, é papelão! Já tá chegando o material que a gente vai trocar isso aqui pra ficar mais bonitinho, mais organizado. Não porque seja papelão que eu vou trocar, não. É só pra ficar mais bonito mesmo. Tem mais uma rig ali que eu tô posicionando ela num local aqui ainda. Mas vamos lá, galera. Vocês já conhecem a Franks Rig 01, que é a rig de gigabyte a horos. A Franks Rig 02, que é a minha rig de ROG Strix mista, né, AMD e NVIDIA. Temos aqui aquela estrutura da Franks Test 1, 2, 3 e 4, que vocês já conhecem também. Temos ali a Franks Velha Guarda, com as 1060, 70, 80, 1660. A Franks Rig 03, que é a minha rig de série 20. Temos aqui a Franks AMD, que é Vega 56, Vega 64, Vega 7, RX 5000, RX 5500, 5600, 5700, 700 XT. Então, todas as AMDs antigas aqui. Aí, logo abaixo, a gente tem ali, né, a Franks Rig 04, que são as LHR e a 3090, foi pra lá agora. Então, tem 3080, 12 gigas, LHR, 3070, 3060 Ti, Hynix e Samsung, 12 gigas. E aqui, nós temos aqui, né, a Franks Rig 05 ou a AMD 02, tá? Seria uma Franks Rig AMD 02, que eu tô com toda a série 6.000. 6.600, 6.600 XT, 6.650 XT, 6.750 XT, 6.800, 6.800 XT e 6.900 XT. Então, vocês podem ver todas essas máquinas aqui, né? Quase todas no HiveOS, algumas estão no Mindestat. E eu vou mostrar pra vocês essa questão. Primeira coisa, a minha temperatura ambiente no momento, 33,1 graus, 33,2 graus, fica oscilando, beleza? E aí, vamos ver a temperatura que tá saindo da sala nesse momento aqui, ó, nos medidores, os exaustores, ó. Tá saindo ali em cima, ó, 35,7, tá? E no de baixo, 38,3, então em torno de 5 graus a mais do que a temperatura. Então, o calor está saindo, né? E esse termômetro aqui é o termômetro da temperatura externa. Nesse momento, ó, 39,7, 39,8 graus externo, galera. Dá uma olhada, ó, 39,7 graus externo. Então, se vocês forem ver, é muito quente, a sala ainda tá bem fresca, né? Por conta da captação de ar mais fresco pra sala. E todo esse calor tá saindo pra lá. E como ficar uma placa de vídeo fria nessa temperatura? Vamos dar uma olhadinha como está lá no HiveOS, lá no MinerStat. Bom, tô aqui na tela com todas as minhas rigs aqui, né, no HiveOS e também as duas que estão no MinerStat. Vamos começar ali pelas máquinas do MinerStat, que é a FranksTest 04, a mais de baixo da FranksTest, e a placa que está aqui dentro do meu PC, a 3060 Ti, que fica minerando ali. Então, nesse momento, a 3060 Ti tá a 56 graus minerando o Ethereum. E a FranksTest 04, a 59 graus minerando com flux. Isso aí, 59 graus, ó. Dá uma olhadinha aqui pra vocês verem nas três placas de vídeo. Tem lá, ó. 58, 59 e 54 graus. Caju, 59 graus. 59 graus minerando com flux, tá? Então, vai bater no máximo 60 graus. Vamos lá pro HiveOS agora, pra vocês darem uma olhada nisso, galera. Tô aqui com o HiveOS na tela e vamos começar, ó. A FranksTest 01 tem 57, 58, 57, 55, 55 e memória 90 graus. É a 3080 Ti, 61 graus de GPU. Não adianta, no ar-condicionado, fora do ar-condicionado, é 60, 61, sempre. Ela, essa Horus, é mais quente. E posso minerar qualquer outra moeda. Ela não sai de 60, 61, sempre. Tá tranquilo, ela funciona assim. Vamos pra FranksTest 02. Dá uma olhada, ó. 3070 a 57, 55 e 55. Vamos olhar agora a FranksTest 02. As 3070 lá estão a 48, 47. Tá vendo como é a diferença? A temperatura de marca pra marca. Tá quase 8 graus mais quente as Gigabyte e Horus do que as Rockstreaks. As 6700 a 52, 54 e 51. As 3080 LHR e não LHR a 52 e 49. E olha a temperatura de memória. Essa tá a 96 graus. Essa tá a 96 graus. E a outra 88. 51, 50, 47, 50 e 51. Vocês viram a temperatura ambiente como está. A FranksTest 04. A FranksTest 0.4. Vamos lá, galera. A gente tá querendo trocar termopédia, tá? E não importa a moeda que eu coloque. A memória fica cravada em 98, só as fãs ali, que eu tenho aquela fã adicional que aumenta e a GPU dela chegar a 59 graus. Quem já fez trabalho de processamento com 3090 ou com uma A2000 ou com placas que fazem processamento, sabe o quanto essas placas trabalham quente sempre. Ela não foi feita pra jogar. Ela não foi feita pra minerar. O foco dela é processamento. Então, tá tranquilo. Vamos ali pra velha guarda. Essa é a rig mais quente que eu tenho aqui. São as placas mais antigas. Então, eu tenho ali, ó, 10,60 a 61 graus, 10,70 a 56, aquela manutenção que eu fiz de botar o termopédia no backplate dela, melhorou muito a 10,70. 10,70 TI a 60 graus, 10,80 a 62, 10,80 TI a 62, 16,60 a 50, 16,60 TI a 56 e 16,60 super a 59. E não é overclock que tá deixando quente. É a placa. Cada placa tem seu comportamento. Caju, 62 graus, 61 graus, galera. Essa 10,60 tem 7 anos e ela tá minerando até hoje. Essa 10,70 tem 6 anos e meio e ela tá minerando até hoje. Essa 10,70 TI, eu tenho a nota dela aqui. Ela tem 6 anos minerando até hoje, sempre nessas temperaturas. Eu vou te dizer que ela minerou as temperaturas mais quentes ainda. Ou seja, essa preocupação absurda de acima de 60 graus. Ai, minhas placas têm que ficar abaixo de 50. Na minha concepção, se você consegue, show de bola. Mas se você não consegue, não se preocupe. Sua placa não vai queimar por conta disso, tá? Vamos lá. Vamos pegar agora aqui a Frank's Test, que é a da bancada aqui. A Frank's Test tá aqui, ó. Tá com uma Vega 56. Tá 55,73. É uma Blower, tá? Dá uma olhadinha ali, ó. É uma placa Blower. Ela é mais quente mesmo. Vamos dar uma olhada na Frank's Test 01. Olha lá, ó. 30,60, 20,60 e 30,50 LHR, ó. 52, 51, 49. Vamos olhar a Frank's Test 02. 30,60, 20,60 e A2000. 51, 54, 64, 88. Quem tem A2000 sabe que 64, 88 pra ela é light. Toda A2000 é acima de 67, 68 graus. Não tem jeito. E essa aqui, eu baixei um pouco fora dela pra conseguir deixar ela na temperatura mais amena pro resto da rig. Na Frank's Test 03, né? Tem lá, ó. 30,60 e 20,60. 58 e 58 graus. Vocês podem ver que na mesma estrutura, placas iguais, varia 4, 5, 6 graus de placa pra placa. Beleza? A Frank's Test 04 já mostrei no MyMStat, né? Então vocês podem ver essa temperatura. Vamos pra rig de AMD agora, galera. A AMD 01, né? Você tem ali, ó. 5,500, 5,600, 5,700, 700 XT, a 580, porque a Vega 5,6 dela tá aqui. A Vega 64 e a Vega 7. Olha lá, ó. 50, 56, 57, 50, 56, 59, 63. Vega 7, ó. A Vega 2, né? Quem tem ela, né? Sabe que não tem como você deixar ela abaixo de 62 graus, 61 graus. A não ser que você faça 80 MHz. Se quiser fazer acima de 90, vai esquentar mesmo. Inclusive, pode esquentar até mais isso aqui. Galera, usa ela a 65 tranquilamente. Desde a sua fabricação até hoje. Você vê os gringos com rig dela, full Vega 7 e tá tranquilinho. A 64 é uma Blower. E a 5,700 também é uma Blower. Pode ver que elas são mais quentes, 59, 57, né? Então, placas Blower, elas são mais quentes mesmo. Então, se uma placa, porque é Blower, ela fica 59, 60 e não dá problema. Por que uma placa que tem três fãs ficando a 60 vai dar problema? A PCB é a mesma. O que muda é só a refrigeração. Então, vamos desmistificar isso aí um pouco, galera. Vamos agora pra MD02, tá? Na MD02 é a rig de 6.000. Olha só a temperatura, galera. 46, 50, 48, 51, 44, 46 e 48 graus. Todas as memórias ali na faixa de 60 e 50. Só a 6800, que tá com 78 graus. E a 6800XT, que tá com 86 graus de memória. Porque é uma gigabyte Aorus. É esquentada, sim. As Aorus são as gigabytes mais quentes que eu já vi sempre. Talvez ali pela construção do tijolo, né? O brick, né? A estrutura dela. Não tem tanta refrigeração lateral. E também LCD e tudo mais. Elas são mais quentes mesmo. Mas se vocês verem, todas as placas abaixo de 60 graus. Tirando ali a nossa A2000 a 63, 64 graus. Agora vem. Caju, e aí? Vai estragar sua placa? Não. Se você acompanhar os mineradores gringos, né? Vamos pegar minerador brasileiro, que mostrou a rig como eu mostrei. Pouquíssimos. Quase não tem. Só tem minerador minerando no ar-condicionado. Vamos pegar minerador open air, né? Que não tem ar-condicionado, que não mora no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Que a temperatura ambiente dele tá lá 35, 36 graus. Não tem como você deixar sua placa abaixo de 50. É impossível. É impossível você, sem ar-condicionado, manter uma placa de vídeo 15 graus acima da temperatura ambiente só. E aqui a temperatura ambiente você viu, né? Lá externa tá 39, quase 40 graus. A interna tá 33 porque eu pego o ar da área gelada do prédio e mesmo assim, galera, é quente. 33 graus. Pra entrada de ar frio, não é frio. Então, tem que desmistificar essa preocupação exacerbada em temperatura. Sua placa não vai queimar. A vida útil da sua placa não vai diminuir. Eu tenho aqui 580, 1060, 1070, 1080, tudo com mais de 4, 5 anos, minerando até hoje. Placas que eram de mineradores. Eu comprei placas usadas aqui que eram de mineradores. E tão minerando. Eu tenho 2060, 2060 Super, 2070, que cumpriram o discórdia de pessoas que já mineravam. Então, eu não faço ideia da temperatura que essas placas ficavam. E elas tão minerando. Nem um travamento. As minhas rigs só reiniciam por atualização. Só reiniciam por questão de troca de moeda. Nenhum travamento. 5 dias atrás, com essa rig de eugute. Vamos pegar o trabuco aqui. 7 dias atrás. 6 dias atrás. Mas, pode ver, tudo tá com minor up time de 15 horas, porque eu mudei os mineradores pra T-Rex hoje. Então, deu essa uma diferença. Mas, tudo com um boost de 5, 6, 7 dias, galera, não dá problema. Não trava. Não esquenta. Os mega hashes não caem. A diferença é que, quando está muito quente o ambiente, eu tenho que me preocupar com a temperatura, sim. Quando eu boto uma moeda que esquenta muito, eu ajusto o overclock das minhas rigs todas pra uma temperatura aceitada. Quando eu faço o overclock, eu faço o overclock concentrando em uma rig só. Naquela temperatura de rig. Mas, quando eu vou aplicar os overclockes na minha rig, eu sempre falo pra vocês, eu aplico a minha realidade. Coloco o power limit, diminuo um pouco o core clock, né? Diminui um pouco o core voltage na AMD. Vai lá e tira um pouquinho de memória na Nvidia. Aumenta um pouquinho as fãs, deixa em vez de 80%, todas 85%, 90%. Pra quê, galera? Pra que você mantenha uma temperatura aceitável. 60 graus é alto? Pra uma GPU minerando? Não, não é alto. Ah, mas do Ethereum, tá. Mas a realidade nossa daqui a pouco não vai ser mais só o Ethereum. Vai ter Conflux, vai ter Revencoin, vai ter Firo, vai ter Flux, vai ter o algoritmo ProgPol, vai ter o algoritmo CalPol, vai ter o algoritmo Kriptonite GPU, vai ter o algoritmo ZelHash, ZHash, são todos algoritmos que consomem mais energia e esquentam mais as placas. Então, você precisa tirar isso da cabeça. Ai, minhas placas não podem passar de 50 graus. Se você consegue, show de bola. Se você não consegue, não se mate, não se preocupe. Suas placas não vão estragar por conta disso. Se você acompanha aí os mineradores da gringa lá, vamos pegar aqui os maiores dos Estados Unidos ali, Beatsby Tripping, Red Panda, Donkey Miner, Brandon Coyne. Dá uma olhada na temperatura das placas de vídeo dessa galera. O Red Panda é o que mais mostra. Um tempo atrás ele fez um vídeo do dia mais quente do ano dele lá. Tava 34 graus, 35 graus. Imagina, o mais quente do ano. Cuiabá, quando tá 35, tá agradável. E todas as placas dele há 59, 60, 61, 62. Todas. E o cara minera há anos. O cara tem rig de 1060, o cara tem rig de 1070, o cara tem rig de Vega 2 ou 7, né? Radeon 7. O cara tem rig de tudo. E todas as placas minerando. Entendeu? Então, não se preocupe. O máximo que você tem que fazer é manter as suas placas limpas. Mantenha os coolers, as fãs funcionando. Tem fã balançando, tem fã diminuindo a velocidade. Troque as fãs. Uma vez por mês. Joga um ar ali na sua placa. Tira esse excesso de poeira que vai assentando ali no dissipador. E isso vai fazendo com que a placa fique cada vez mais quente. Não ache que porque sua placa está a 60 graus, você tem que trocar a thermal pad. Você tem que trocar a pasta térmica. Não. Não precisa. Tudo depende da sua temperatura ambiente. Se você tem 10 placas e tem uma placa muito quente, pode ser um problema na fã. Pode ser um problema no dissipador. Pode ser um problema na posição da rig. Antes de sair abrindo placa e trocando a thermal pad, igual a galera até agora, tudo é a thermal pad. Tudo é trocar a thermal pad e acho que resolve. E aí, galera, você acaba piorando um problema. Bota um thermal pad errado, bota uma pasta térmica pior, bota uma pasta térmica mal aplicada, né? Nem todo mundo tem esse conhecimento técnico, tá? Então, esse vídeo aqui foi mais pra conscientizar e tranquilizar vocês. Galera, não precisa... Ai, cajou! Mas a minha rig... Eu já disse pra vocês, cada um tem uma realidade. Eu não moro em Porto Alegre, eu não moro na Serra Gaúcha. Aqui a temperatura ambiente não é 5, 10 graus. Nos dias que faz frio em Cuiabá, que a temperatura ambiente fica 25 graus, diminui 3, 4 graus as placas, fica tudo abaixo de 55, todas. Quando eu tinha duas rigs e tava no ar-condicionado, 30 mil BTU de ar-condicionado pra duas rigs só, minhas placas ficavam abaixo de 55. Mas não tem mais como. Quando você começa a montar uma estrutura com mais de 40, 50, 60 GPUs numa única sala, e você tem que tirar esse calor sem colocar condicionado pra que tenha rentabilidade, senão você não vinga, você vai ter placas quentes sim. Isso faz parte da mineração. Se a gente pegar o vídeo que eu falei, que eu já fiz sobre temperatura, vocês vão ver que eles dizem que 60 graus, você tá começando a minerar. De 60 a 65 graus, que é uma temperatura aceitável. E isso é regra lá fora. Eu ainda não sei quem aqui no Brasil começou a convencionar que placa de vídeo tem que ficar a 40 graus, 45 graus. Eu ainda não encontrei referências em nenhum, nenhum, nenhum documento da AMD ou da NVIDIA dizendo que 55 graus é prejudicial, 60 graus é prejudicial. Ah, mas é 24 barra 7. Não tem. Oficial eu não vi. Eu vejo as temperaturas de pico que eles falam que não podem ultrapassar. E jogando, se o cara joga 10 horas no dia, o cara faz um corujão, joga lá 24 horas, 36 horas, ele fica com a placa dele o tempo inteiro em 70, 80 graus. E a placa continua funcionando perfeitamente, galera. Então, não se preocupem, fiquem mais relax. Apenas dimensionem corretamente a energia e os overclock das suas rigs. Tentem ver que placa esquenta mais, se uma placa tá esquentando por causa da outra. E tentem remanejar essas placas que esquentam mais, pra que você não tenha esse problema de superaquecimento das rigs, beleza? E o vídeo de hoje foi esse. Um vídeo rápido, apresentando aí rapidamente as placas e a temperatura de cada uma. Assim que eu finalizar aí a troca dos materiais, finalizar todas as rigs, eu vou fazer o vídeo do fechamento do sistema de exaustão, com links de tudo, como que eu fiz, onde eu comprei, os problemas que eu tive, desafios que eu tive, pra passar pra vocês a experiência. Porque tem muita gente que tá querendo tirar o ar-condicionado, porque o ar-condicionado é o vilão da rentabilidade da mineração, beleza? Se gostaram desse vídeo, deixe seu joinha, deixe seu like, pra gente saber que o conteúdo tá agradando. Se não for inscrito no canal, se inscreva no canal e ative o sininho pra receber notificações. Discord tá aí, galera trocando ideia. Essas perguntas e dúvidas de temperatura partiram do nosso Discord, por isso que eu tô gravando esse vídeo. Site Juliano Caju, temos moedas novas lá, já estamos batendo quase 40 moedas no site. É isso aí, galera. Como eu disse, né, queria até 40 moedas ali antes do The Merge, e acredito que nós vamos ter mais que 40 moedas antes do The Merge, todas com overclock testado aqui na Frank's Test, no Elmore Labs, com consumo e produtividade real. Nada aproximado pra vocês, beleza? Tô ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo, galera. E fui!